Fala pessoal, estou deitado aqui nos meus aposentos para jogar um cadinho O joguinho do Bulboshot, mais conhecido como atirador de bolhas Joguinho muito massa, muito bom Ele tem vários recursos aqui, eu gostei muito dele Estou na fase 145 E aqui se for verdade, eu já juntei 4,24 euros Se eu vou conseguir sacar, eu não sei Lá na especificação do aplicativo Tem muita gente reclamando desse aplicativo, falando que ele não paga Mas tipo assim, eu não sei se ele realmente paga Mas pode ser que a pessoa não teve paciência para passar as fases conforme o aplicativo pede E não recebeu Ou pode ser que realmente o aplicativo não pague mesmo Então aí quando o aplicativo pagar, eu vou fazer a prova de pagamento Tem uns joguinhos muito legais aqui Se você vier aqui Se você vier aqui nesse dinheirinho aqui Onde que eu estou riscando de vermelho Se você vier nesse dinheirinho aqui Você vai achar várias raspadinhas aqui Você raspa e ganha prêmios Entendeu? Os prêmios são tokens, né? Que são essas fichinhas Essas fichinhas que ficam aqui embaixo Aqui, ó Você ganha elas Essas que eu estou riscando de vermelho, tá vendo? Você ganha elas Quando você Quando você entera 6 milhões Eles dizem Não sei se é verdade Diz que você pode comprar 2 euros Na Amazon, né? Pode fazer uma compra de 2 euros na Amazon Né? E esses E esses 4 euros aqui, ó 4 euros e Esses 4 euros e 24 centos É Eu falo aqui O pessoal fala que você pega ele Mas não sei Mas se você clicar nesses 4 euros e 24 centos Você vai ver que Você vai ver aqui Que tem Você vai ver aqui Que Pra você conseguir Sacar Você precisa de 10 euros Então pra me sacar Eu preciso de 5 5 e 76 5 euros e 76 centos Então não tá longe, né? Então em breve Eu vou sacar, né? E quando eu sacar Eu vou postar aqui Pra poder Comprovar pra vocês Se ele paga Ou se não paga, né? Porque 10 euros É quase 60 reais, né? 60 reais Nos tempos que a gente tá hoje Já ajuda pra caramba, né? E é isso aí Agora Agora vamos aqui, ó Vamos ao principal do jogo Isso aqui é um bônus Que você vai girando E vai girando E vai no tempos Aí eu tô na fase aqui 145 E lá na fase 150 Eu vou ganhar um dinheirinho, né? Assim, eles dizem que é um dinheiro de verdade Mas não sei, né? Vamos ver Aí eu vou Vou clicar Aqui Não sei, sim E vou jogar Esse é nível É um nível bônus Ou seja Eu vou ganhar uma fase Aqui nesse Conforme você vai passando os níveis Você vai ganhando bônus Você vai ganhando dinheirinho Você vai ganhando aquelas fichinhas E aquelas fichinhas você ganha Assistindo as propagandas Entendeu? Porque Através da propaganda Eu ganho Dinheiro Aí aqui, ó É bem simples Você mira na bola que você quer E Batei de quina aqui, ó Batei de quina aqui Pra conseguir Estourar as bolinhas Você tem que estourar as bolinhas Você tem que estourar as bolinhas Possível Você siga na tela E direciona na bolinha que você quer estourar Aí você solta A hora que você solta a bolinha Vai Batei lá nas outras E vai derrubar Você tem que fazer a ação de cores De cores Vermelho com vermelho Azul com azul Verde com verde A cada três bolinhas Você tenta pegar o máximo Estourar o máximo De bolinhas Por exemplo Eu veia lá Não Eu não quero lá Aqui, ó Nesse cantinho aqui Nesse cantinho Aqui Aí Eu nem queria E a W Pegar uma ferramenta Aqui A história De poder Mostrar pra vocês Aqui Aqui, ó Você Você Usa Você Usa Você usa A bolinha Laranja Porque aqui Vem pra você Mas Se você clicar Aqui, ó Se você clicar Exatamente Aqui, ó A bolinha Trocar a próxima Que tá na fila Que no caso É a azul Aqui, ó Tá vendo? Quando trocou Você vai Aponta Pra bolinha Você quer Tirar Só a bolinha E pronto E aí Vai Estourando É Bom você Olha Em que A concorrente É É bom você Estourar Os escorpião Pra você Você Porque Os escorpiões Deu Trocar Esses escorpiões Por bomba Por um lança Um Lança Mistura Um monte De Bola Bem Diferença No jogo O jogo Tô travando Um pouco Porque Tô travando Um pouco Lento Mas É bem Mesmo Você Tem Me Tá Você atira Muito simples Tem Um Tá aqui No Na bolinha Você quer Contou Atirou Agora Eu vou atirar Na Na Roxa Estourar Ela Tem Que Rodar Manivela Pra Poder Carregar Né Que Meu Celular Né Ela É Essa Tem Por Que Que Eu Estou Porque Porque O Celular Não Aguenta Com Travação Nada É Também É Aqui Ó Aqui Do Lado Aqui Nesse Cazinho Se Você Pegar Aí Aqui Exatamente Nesse Canto Que Eu Vou Pô Passar Aqui Se Você Pegar Esse Arraizinho Aqui Ó Ele Estoura Mas Pra Isso Você Tem De Jogar Bem Entendeu Pra Você Tem De Você Vai Vai Aumentar O Nível Des Cazinho Aí Aqui Ó Você Sabe Bem Você A Bombinha Que Essa Bombinha Aqui Ó A Bomb Bombinha E Explorar Várias Bolinhas Linha Que Que É Bem Tranquilo Não Tem Não Tem Erro Ó Ó Ó Você Viu Que Estão Na Frente Luz Cai Cai E Eu Acertei Um Azul Linha Lá Agora Clica Propaganda Para Vê Propaganda Que Você Já Tá Careca De Ver Tá Hora Mas É Com Isso Que O Aplicativo Dinheiro E É Que Passa Dinheiro Também Esperar Carregar Que Demora Um Pouquinho Né Ó Pra Você Vê O Cilal Tá Fá Cilal Tá Cilal Cilal Tá Tá Cilal Tá Cilal Tá Cilal Tá Cilal Cilal Que Tá Gravando Muito Muita Sobre Tick Tock Tá Até Minha Irmã Me Indicou Tick Tock Mas Eu Tô Com Tanto Aplicar A Tick Tio Pelo Tick Tock Tick Tock Tick Gente Me Falou Que Já Tike Tar eu vou fechar a câmera aqui e vou deixar o jogo para ver se vai um pouco quem sabe não para de travar um pouco travando demais da conta menino vamos ver se sem gravar a tela vai passar a trilha sonora vou cantar uma música boa para vocês enquanto carrega isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milha aos pombo isso tudo aqui acontecendo e eu aqui na praça dando milha aos pombo o sangue de jesus tem poder tem poder tem poder o sangue de jesus tem poder faz inferno estremecer faz o satanás correr e o milagre acontecer a bíblia diz meu irmão que a gente deve orar pelos que nos perseguem eu digo burro não é um cavalo de gino burro é um cavalo no meio da pista a pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido que eu tinha largado uma bala na cara dele eu peguei o meu facão e dei a cutilada nele aí eu fui, peguei, botei a placa na minha parede que a minha vida tá na mão de deus mas a morte tá na caçamba do motorzinho o sangue de jesus tem poder tem poder tem poder o sangue de jesus tem poder faz o satanás correr e o milagre aparecer eita bagaceira essa é boa é boa também aquela ele roubou a minha voz minha voz minha voz ele roubou a minha voz minha voz minha voz a musiquinha que tá passando aí ó porque se eu deixar essa musiquinha vai tá muito ruim o silêncio está bem essa música ela é burrastosinha de ouvir mas ela é muito entediante então eu prefiro eu mesmo fazer a trilha sonora pra vocês aí ó eu vou chamar o bombeiro bombeiro rádio só toca sucesso e agora vocês vão ouvir vou chamar o bombeiro com Ivan José Dias José Dias o flashback do momento eu vou chamar o bombeiro bombeiro o nome dessa música devia ser ai 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 porque o refrão é É o Fresh Back do momento. Quem não conhece essa música, não conhece cultura. O Fresh Back é a melhor que tem. Para vocês que são jovens, que eu sei que tem uns inscritos no canal que são bem jovens, recomendo vocês ouvirem músicas de véi. O Fresh Back, põe lá na pesquisa do YouTube. O Fresh Back é as músicas mais tocadas. É cada musical, menina. Essa música é massa. Eu chamo o bombeiro. Ai, ai, ai. Aqui é assim. Ai, 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 ai. Chama o bombeiro. Ai, 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 ai. Também tem aquela assim, é... I can tell Body rise Let you cry Ben No crying Forever And I'm still No free fight Jogando videogame Meu celular Lamenta Não aguenta Mamal Bubla Shot Atirador De bolhas Travou meu Celular tudinho Meu celular Ficou travado Baby Baby Não tem Como eu jogar O bubble shot Queria jogar Free Fire Mas meu celular Trava demais Aqui ó Agora eu vou ativar Essa Esse Raizinho Vocês vão ver Que massa Esse raizinho Ele é muito bom Você mira aqui Você mira aqui Nas bolinhas Estoura um Tão 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 E aqui ó Conforme você vai fazendo Essas Poruí Vai subindo Seu nível Aqui ó O recorde Dá a ver que você Passar as fases Com três Mas se você Passar com uma Você já consegue Passar a fases Entendeu? É muito Massa Esse joguinho Antes eu não sabia Jogar ele não Tipo assim Eu jogava Mas eu não sabia E as mãos não Sabe? Aí eu não conseguia Passar nenhuma fase Então eu não conseguia Ganhar dinheiro É Aí só Meu irmão que conseguia Ganhar, né? Nesse joguinho Só meu irmão que era bom Nesse jogo, né? Aí ele conseguia Dinheiro Ele conseguiu Ele conseguiu Três euros Ele conseguiu Três euros E pouquinho Aí eu insisti E tal Eu tava meio Desanimado Desse jogo E tal Comecei a jogar Não Jogo difícil Vou deixar Só pro meu irmão Eu deixei Eu deixei Ele baixado No meu celular Só pro meu irmão Jogar Só que Só que Eu pensei Bem Eu pensei assim Ah Não custa nada Eu tentar, né? Aí eu fui lá E tentei 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 de novo Tentei de novo Aí até que eu consegui Jogar esse joguinho E conseguir vencer Aí eu pensei Assim Agora acertei Miserável Agora sim Ó pra você ver Ó Extrato Tudo Aí aqui ó Tem essa opção Aqui ó As minhas bolas Acabou Porque eu errei Muitas bolas Porque eu Sem querer Cliquei Na tela Sem querer E isso é a desculpa, né? Pra poder Não dizer que eu sou ruim De jogo, né? Aí tem a opção Aqui Livre Que no caso Você vai assistir A propaganda E vai ganhar Mais 5 bolas Pra você Acabar Seu jogo E tem a opção De 15 moedinhas Que você Rala Igual Desgramado Pra conseguir Essas moedinhas Aqui ó Tá vendo? Você rala Igual Desgramado Pra conseguir Elas E o jogo Tira elas De fácil De você Aí o que Você vai fazer Você não Vai clicar No 15 Você vai clicar No livre Aí clicou No livre aqui Você vai ver Uma propaganda Ver a nojenta Na propaganda Do Instagram Esses aplicativos Se eles Não continuarem Fazendo propagandas Eles Não sobrevivem É igual O Orkut O Orkut O Orkut É a maior febre Ninguém imaginava Que ia sair De mercado E saiu Aí agora Parece que O Orkut Tá voltando Gente O Orkut Tá voltando Aí E eu não Tenho influência Porque eu mal Mal tô Dando conta De usar O Youtube Como diria O Orkut Eu vi lá Um Eu vi lá Um vídeo Falando sobre A Costa TV Falando que A Costa TV Muito boa Eu fui Tentei Usar A Costa TV Mas o que Que aconteceu Eu tentei Usar A Costa TV Aí Quando Eu postei Um vídeo Né Aí Esse Um vídeo Que eu postei Esse um Não Eu postei Acho que Dois vídeos Se eu não me engano Foi uma coisa Assim Eu postei Eu postei Uns vídeos Lá Aí Depois Quando eu fui Tentar postar Mais um vídeo Tava falando Que eu não Tinha uma tal De uma Estamina Um Não sei o que Um raio de estamina Lá Aí eu fiquei Pensando assim Ah meu Deus O Youtube É tão mais Tranquilo No Youtube Você posta Seu vídeo Tranquilo Se ainda é monetizado Por ele Entendeu Não precisa De ficar Cumprindo Nenhuma tarefa Nem nada Aí que eu pensei Ah De vez em quando Eu posto na Costa TV Mas eu vou focar Mais no Youtube Porque o Youtube É uma É uma ferramenta Mais completa Né O Youtube Tem tudo Né O Youtube O mundo inteiro No Youtube A Costa TV Tá começando Né Acaba que tem Muito pouco Conteúdo E tal Assim Eu achei Bom Mas tem Muito pouco Conteúdo Mas assim Eu baixei E vamos ver Como é que vai dar Né Se você sabe Alguma coisa Da Costa TV E se você Sabe Alguma coisa Sobre esses jogos Que eu tô jogando Ou alguma coisa Sobre TikTok Qualquer informação E vocês Deixam no comentário Aí Porque eu estou A procura De jogos Que te rendam Dinheiro E lucros E você Fique rico Só jogando Isso é ilusão Viu gente Ficar rico Só jogando jogo Na verdade Pode ser Que acontece Né Não sei Pode ser Que você tenha De uma estratégia Mas assim Não cai Não cai Nessa onda Tem gente Que fala Que Ah não sei O que Ganha Três mil Reais Só jogando E as vezes As vezes você vai Bate o jogo Todo na esperança Que você vai ganhar Aquele dinheiro Que a pessoa Tá falando E quando vai Vendo é nada Mas assim Tem muitos jogos Aí que você Ganha Centavos E é muito bom Você vai juntando De centavo Em centavo Daqui a pouquinho Você tem dez reais Mas assim Quando Fala Assim Ganha Muito Dinheiro Aí você Suspeita Você nunca Acredita De ficar Nessas coisas Porque tem Muita gente Aí que fala Pra você Que você Vai ganhar Muito dinheiro Pra na verdade É Te É Você clicar No link Da pessoa Na hora que você Clica no link Da pessoa Você Baixa o aplicativo Pelo link Da pessoa E naquele link Que a pessoa Indicou a você Ela vai ganhar Por dinheiro Por ter indicado Você E às vezes O aplicativo Nem paga O valor Que a pessoa Falou Que pagaria Né É Às vezes Nem paga O valor Que a pessoa Fala que paga Às vezes A pessoa fala Ah Sei lá o que Paga 3 mil 5 mil reais Às vezes O aplicativo Nem paga E a pessoa Fala com você Só pra você Baixar Então assim Quando a esmola For muita Desconfie Não acredite em tudo Que o pessoal Tá falando Nem tudo Que o pessoal Fala É verdade Entendeu Mas no geral Esse joguinho É muito bom Se você Não ganhar Dinheiro nele Você ao menos Se divertiu Estourando as bolinhas Já é quase Meia noite Minha tia Meu tia quer dormir Eu tô aqui Tá agarelando Com vocês Então você Dá seu like Se inscreve No canal Se você Tá aprendendo A jogar O joguinho Você deixa Nos comentários Tá ok E eu tô fazendo Esse vídeo Aqui Porque eu vi Que tem Criança Me seguindo E criança Gosta muito Desse jogo E é uma forma De eu Ficar mais Próximo De vocês Aí também Porque geralmente Vocês me veem Um vídeo Curtinho Cantando Ou tocando É só eu Aí Tá agarela Fico falando Toda vida Nada com nada E é isso aí Eu gosto De cantar Porque A música É a Arde Manifestando Diversos Afetos Da alma Mediante Som Igual Quando você Tá falando Sozinho Você parece Doido Né Agora Quando você Tá cantando Não Você tá Manifestando Ali O seu O seu Sentimento E Ninguém Vai te questionar Porque Quem canta Os males Espanta Né Eles Cantam Elas Cantam Nós Cantamos Vós Cantareis Aí ó Você vai ver Vai cair um monte De bolinha Ó Ó O segredo é Isso Você fazer igual Sinuca Você mira Igual Sinuca De bico Ó Ó O tanto Que Agora Tá vendo É um É uma Forma Massa Ó Por exemplo Em vez De eu acertar Essa Essa bolinha Aqui ó Eu vou acertar Aqui no meio Que aí no meio Eu vou acertar As duas bolinhas Aí vai cair Essas três Tá vendo Ó Caiu tudo Aí aqui Tem um buraco Negro E tem uma Bolinha roxa Pra me usar Eu vou usar O buraco Negro Sabe por quê? Porque cada Bolinha Que sobra Na fase Você ganha Trezentos pontos Na sua Pontuação Então Quanto mais Bolinhas Você deixar Sobrar Melhor O segredo é Você ir jogando Sem deixar Sobrar Bolinhas É Sem deixar Faltar Bolinhas Entendeu E quando falta Você tem que assistir Propaganda Pra Repor As bolinhas Entendeu Então assim Quanto menos Bolinhas Você Usar Melhor Aí aqui Tem um engano A besta Porque eles Eles gostam De levar De levar Nossas ricas Moedinhas Que a gente ganha Aí eles Falam Que se você Gastar Dez Moedinhas Que no caso É desse Score Aqui Que você Vê Igual Passa Fase Pra caramba Pra conseguir E eles Querem Simplesmente Numa roletinha Já conseguir Dez Moedas Sua O que você Faz Você Não Clingirá Você Clica Em Coletar Em coletar Você Coletando Você Você Não Gasta Suas Moedinhas Entendeu E que é Bom Porque pode Se você Usar Suas Dez Moedinhas Vai Vai girar A roleta E aí Vai Multiplicar Os Escorpião Você Ganha Bomba Você Ganha Aquele Míssel Que eu Mostrei Vocês Lá Mas Eu Preciso Das Moedinhas Então Não Vou Gastar Elas Só Se eu For Besta Para Gastar Minhas Moedinhas Você Clica Em Coletar Aí Tem Esse Porquinho Engana Boba Aqui Esse Porquinho É uma Forma Que eles Fizeram Para Levar Seu Dinheiro O que Acontece Você Custa Para Ganhar Um Dinheirinho No Jogo Aí Quando Você 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 Passa As Fases Vai Caindo Dinheiro Nesse Porquinho Aqui Aí Eles Falam Que Você Tem Que Estourar Esse Cofrinho Nesse Porquinho Para Poder Pegar O que Tem Dentro De Lá Aí Só Por Curiosidade Você Vai Nesse 3 99 Aí Você Vai Ter Que Gastar 3 euros E 99 Da Sua Play Story Arredonda Para 4 euros Quase 20 Quase 24 Reais Quase 24 Reais Que É Isso Mesmo Se Eu Não Tiver Errado Nas Minhas Contas Quase 24 Só Para Abrir Esse Porquinho E Não É 24 Do Jogo Não É 24 Do Seu Bolso Entendeu Então Eu Prefiro Não Abrir Se Tiver Alguém Que Tiver Aberto Esse Porquinho Deixa No Comentário Porque Eu Tô Curioso Para Saber O Que Ele Tem Aí Você Clica Aqui Em Avastar Vai Embora Escolhe Um Número Aqui Isso Aqui É Igual Mega Sena Para Enganar A besta Você Escolhe Um Número Se Você For Sorteado Você Eles Falam Que Você Ganha Até Não Sei Quantos Mil Euro Que Eu Não Acredito Mas Testa Para Você Ver E É Igual Mega Sena Quando Você Acerta Um Número É Muito Jogos De Azar Né Já Diz Jogos De Azar Dificilmente Você Né Aí Aqui O Jeito É Estourando Bolinha Igual Doida Aqui Para Ver Se Consegue Alguns Centavos Né Aí Lá Vou Eu Aqui Nessa Bolinha Vermelha Gente Pelo Amor De Deus Fica Em Casa Viu Ó Evita Eu Sei Que Aí Para quem É Criança Gosta De Brincar Na Rua Sente Saudade De Visitar Aquele Coleguinha Que Que Faz Tempo Que Você Não Vê Mas Fica Dent de Casa Procura Jogar Um Joguinho Igual Esse Aqui Que Eu Estou Jogando Entendeu Procura Se Divertir Dent de Casa Tem Muita Coisa Pra Você Fazer Pra Você Se Divertir Dent de Casa Entendeu E Depois Esse Coronavírus Esse trem Que O Pessoal Tá Falando E Você Volta Nos Seus Afazeres Volta A Se Divertir Na Rua Volta A Fazer As Coisas Que Você Fazia Entendeu Mas Tem Isso Aí Porque Esse Negócio Vai Passar Você Mãe Você Pai Que Tá Desesperado Com Medo Preocupado Com Seus Filhos Não Preocupa Põe Eles Na Certo Entendeu Na Hora Certa Esse Caos Vai Passar Vai Tá Tudo Bem A Gente Vai Poder Se Ver Vai Poder Se Abraçar Vai Poder Tocar Nosso Violão Junto Vai Poder Fazer Muita Coisa Entendeu Então Nesse Momento Vão Ter Paciência Entendeu Igual O Governo Já Liberou O Governo Já Liberou Lá O Cadastro Pra Você Cadastrar Você Ou Sua Família No Programa Do Governo Pra Poder Você Sacar O Benefício Pra Poder Não Precisar Ir Trabalhar Pra Quem Não É De Trabalhos Essenciais Pra Quem Pode Ficar Em Casa E Não Tem Problema De Ficar Em Casa Aí Tá Liberada Essa Verba Pra Vocês Ficar Dentro de Casa E A Verba Pra Ficar Dentro Casa Gente Não É Pra Ficar Pegando Uber Pra Poder Sair Pra Casa De Parente Não Essa Verba Ela É Pra Ficar Dentro de Casa Então Vão Procurar Ficar 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 Dentro De Casa Lavar Bem As Mãos Entendeu Vamos Nos Cuidar Porque A Vida Da Gente É Importante Igual É Eu Vejo Muita Gente Falando Falando Que Queria Que 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 Esse Vírus Levasse Tipo Assim Não Tem Nada A Perder Mesmo E Eu Quero Mais Que Esse Vírus Me Leva Tem Muita Gente Falando Isso Gente Não Tem Coisa Mais Importante Do Que A Vida Gente Igual É Tanta Gente Doente Que Queria Ter A Oportunidade De Observar Os Pássaros De Observar As Paisagens É De Poder Dar Um Abraço Na Sua Família De Poder Tocar Um Instrumento É Tanta Gente Que Pode Entendeu E Às Vezes Uma Pessoa Que É Saudável Reclama Da Vida Não Que Você Esteja Errado Porque Todo Mundo Tem Seus Problemas Tem Seu Momento De Dificuldade Entendeu Eu Sei Que A Vida Não É Fácil Sempre Tem Problemas Mas Assim Todo Mundo Tem Problemas Entendeu E Não Existe Problema Que É Para Sempre Todo Problema Pode Ser Resolvido Entendeu Se Você Está Num Momento Difícil Na Sua Vida Coloca Nas Mãos De Deus E Se Você Não Acredita Em Deus Faz Alguma Coisa Para Se Ajudar Entendeu Se Preocupe Com Você Entendeu Porque Eu Tenho Certeza Que Nem Você Quer Estar Na Situa Que Você Está Entendeu Se Esforça Mais Um Pouquinho Dedica Mais Um Pou Ten Eu tenho Certeza Que Você É Forte Que Você É Capaz Que Você Vai Conseguir Passar Por Esse Problema Essa Dificuldade Que Você Está Enfrentando Nesse Momento Entendeu Não É O Fim Do Mundo Não É O Fundo Do Poço Vai Dar Tudo Certo Só Tenha Paz Paciência Coloca Nas Mãos De Deus Se Você Não Acredita Em Deus Procura Alguém Que Possa Te Ajudar Entendeu Um Parente Igual Nesse Momento Dessa Crise É A Crise Esse Negócio Não É De Nenhuma Fala Bom Porque Infelizmente Está Trazendo Muitos Transtornos Tem Muitas Pessoas Que Estão Sofrendo Mas Depois Esse Isolamento Social Depois Desse Isolamento Social Eu Estou Mais Minha Mãe Entendeu Estou Mais Perto Do Meu Tio Da Minha Tia Estou Mais Perto Dos Meus Irmãos Entendeu Estou Mais Próximo Da Minha Família As Vezes A Minha Mãe Deita Aqui Do Meu Lado Aqui Na Minha Cama Aqui E Começa Jogar Esses Jogos Que Eu Jogo Com Vocês Entendeu Ela Joga O Kine Fideste E Fica Acertando A Faquinha Lá No Kine Fideste E Ganhando Pontos Ganhando Pontos E A Gente Troca Esses Pontos Em Dinheiro Igual A Gente Trocou Em Cinco Reais E Quando Tiver Vinte Seis Reais A Gente Vai Sacar Eu Não Sei Se É Verdade Que Eles Pagam Mas A Gente Paga Mesmo Igual A Gente A Gente Está Próximo A Gente Se Abraça Igual Quando Ela Vai Quando Ela Vai Quando Ela Vai Voltar Para o Quarto Dela Ela Me Abraça Vai Vai Lá Para o Quarto Dela Entendeu Então Assim A Gente Está Próximo A Gente Procura Estar Próximo A Gente Está Vivendo Cada Dia Como Se Fosse O Último Da Nossa Vida E Isso Viver Cada Dia Como Se Fosse Último E Tem O Lado Ruim Né Que Tem O Lado Que Você Se Preocupa Muito As Coisas Entendeu As vezes Coisas Que Você Não Devia Preocupar Você Acaba Se Preocupando Mas Tem Tem Lado Bom Que Você Dá Um Abraço Mais Apertado Na Pessoa Na Pessoa Que Você Ama Igual Às Vezes Até O Padeiro Às Vezes Até A pessoa Que Vende Pão Que Vende Que Vende Picolé Na Sua Rua Que Vende Qualquer Coisa As Pessoas Que Estão Arriscando Suas Vidas Para Poder Levar O Alimento Para Sua Casa Você Dá Um Bom Dia Com Mais Com Mais Entusiasmo Tipo Assim Com Com Mais Compaixão Vamos dizer Assim Com Mais Amor Entendeu Quando a gente Para Para Observar Que Todos Os dias Pode ser O último Da vida Da gente A gente Começa A olhar O outro Ser humano Com Mais Compaixão Né Tipo Assim A gente Começa A se Tornar Mais Humano Entendeu Isso É Bom Entendeu Tem um Lado Ruim Que a gente Fica Preocupado Fica Mas tem Um Lado Bom Que a gente Se torna Mais Humano A gente Começa A pensar Mais No Próximo Igual Você Vai No Supermercado Você Não Compra O Estoque Todo Do Supermercado Porque Você Pensa Assim Não Pera Tem Uma Pessoa Que Pode Estar Precisando Mais Entendeu Então Assim Tem Coisas Que Acabam Despertando O lado Mais Humano Da Gente Entendeu Então Espero Que Com Todo Esse Processo Com Tudo Que Está Acontecendo A gente Volte Dessa Pandemia Mais Humano Tratando As Pessoas Com Mais Humanidade Dando Mais Valor A Vida Dando Mais Valor Ao Sol Dando Mais Valor Ao Vento A Os Pássaros Dando Mais Valor A Tudo Que É Que É Bom Que É Belo Entendeu Porque A vida É Tão Bonita Gente As vezes A Gente Fica Igual Eu Mesmo As vezes Eu Fico Tão Confinado Aqui Nente Casa Não Pode Ir Na Rua Mas Nada Te Impede Você Ou Ir Na Janela Da Sua Casa E Olhar Para O Sol Olhar Para As Núveis Hoje A lua Está Vire Vermeinha A noite Está Parecendo Que É De Dia Entendeu Porque Está Entrada De Outono Está Tão Bonita Entendeu As vezes A Gente Fica Só Olhando Para Os Problemas E Esquece Que Tem Tanta Co Boa Para Se Aproveitar Entendeu Para Se Viver Igual Você Pode Arredar Os Móveis Da Sua Casa As Vezes Você Pode Arredar Os Móveis Da Sua Casa E Sei Lá Pôr Uma Música Dançar Entendeu Você Pode Pegar O Seu Celular Aproveita Que Você É Antenado Na Internet Pegar Seu Celular Coloca Em Algum Canal De Karaokê Que Tem Karaokê E Canta Uma Música De Karaokê Entendeu Tem Tanta Coisa Bacana Que Você Pode Fazer Igual Você Pode Se Você Tem Algum Parente Dentro De Como Como Vivia Entendeu Pergunta Alguma Coisa Entendeu As Coisas Que Eles Acharam Mais Interessante Quando Eles Eram Mais Novos Pergunta Sobre Sua Vó As Sua Vó Mas Pergunta Sobre Eles Como Era O Temperamento Deles Como É Na época Entendeu Como É Que Eles Vivia Sem Internet Sem Tecnologia Sem Esse Mundo Que A Gente Vive Hoje Entendeu Quando Lançou Fusca Como É Que Era Qual Que Era A Sensação Que O Pessoal Tinha Quando Lançou Fusca Quando 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 Teve O Primeiro Telefone Sem Sem Fio Ou Quando O Pessoal Colocava As Fichas No Telefone De De Rua Que Antigamente Ninguém Tinha Celular Para Poder Comunicar Antigamente Você Tinha Que Pô A Ficha No Orelhão Na Rua E Ficar Falando Para Poder Ficar Conversando Para Poder Conversar Com Uma Pessoa E Dependendo Do Lugar Que A Pessoa Era Você Tinha Que Gastar Mais Fichas E As Pessoas Põem Tante Ficha Para Poder Ficar Hora Conversando E Tinha Uma Filona Enorme Para Poder Conversar No Telefone As Vezes Você Tava Falando No Telefone E Já Tinha Dez Vinte Trinta Pessoas Esperando Para Poder Conversar Naquele Mesmo Telefone Que Você Tava Entendeu É Muita Coisa Legal Interessante Do passado Que Infelizmente É Enterrado Com Nossos Avós Com Nossos Pais Porque A Gente Não Pergunta Entendeu Hoje A internet É uma Coisa Boa É Mas Assim Os Jovens Estão Se Afastando De seus Pais De sua Mãe De seus Parentes Entendeu E muita Coisa Boa Que você Podia Saber Que você Podia Aprender Você Não Tá Aprender Porque Você Fica Enfurnado Às Vezes No Seu Quarto Jogando Videogame Ou Às Vezes Você Fica No Seu Celular Jogando Free Fire Entendeu Às Vezes Quando Sua Mãe Vai Pegar O Celular Na Sua Mão Você Até Fica Bravo Com Ela Você Briga Você Esperneia Você Xinga Entendeu E As Coisas Não É Assim Entendeu A vida Não Se Resume No Jogo Tem Muita Coisa Bacana Para Você Viver Para Você Aprender Entendeu Igual A sua Mãe Trabalhou Tanto Para Te Dar Esse Celular E Às Vezes É Você Não Agradece Ela Às Vezes Você Acha Que Ela É Uma Vilã Só Por Às Vezes Pedir Você Para Poder Parar De Mexer Um Poco No Celular E Tal Você Devia É Dar Um Abraço Apertado Na Sua Mãe Seu Pai Nos Seus Avós Se Eles Estiverem Vivos Ainda Nos Seus Tios Na Suas Tias Na Sua Professora Na Verdade Suas Professoras Manda Uma Mensagem Para Sua Professora Se Você Tiver O Whatsapp Dela Manda Uma Mensagem E Professor Como É Que Estão As Cois Como É Que A Senhora Está Ficando Sem Nós Fazer Bagunça Na Cabeça Da Senhora Então Tem Muita Coisa Bacana Para Você Fazer Você Interagir Se Você Estivesse Sentindo Sozinho Pode Conversar Comigo Nos Comentários Eu Estou A Disposição De Vocês Aqui No Canal Para Conversar Com Vocês Nos Comentários Se Eu Estou Devendo Vocês Algum Vídeo Porque As Vezes Tem Pessoas Que Pede Para Me Ensinar A Tocar A Música E As Vezes Eu Esqueço Eu Esqueço De Gravar Aquela Música Você Tem Toda A Liberdade Para Poder Para Poder Estar Me Falando Nos Comentários Você Está Me Devendo No Vídeo Que Eu Pedir Para Você Gravar Eu Vou Com a Maior Satisfação Do Mundo Eu Quero Eu Quero Ver Vocês Bem Quero Ver Vocês Felizes E Eu Quero Servir Vocês Aqui Entendeu Eu Não Quero Ficar Escravizando Vocês Ah Não Sei O Que Dá Like Dá Like Não Eu Quero É Poder Ser Útil Para Vocês Aí Tá Bom Que Eu Pudesse Ser Útil É Vocês Falem Aí Que Eu Tô Aqui No Canal Para Vocês Esse Canal É De Vocês Para Vocês Por Vocês Tá Ok É Isso Aí Agora Vou Calar Um Pouquinha E Vou Jogando Meu Juguinho Tá Bom Mas Aí Nos Comentários Aí Você Deixa Seu Comentário Sua Opinião Se Você Acha Que Eu Falei Demais Ou Se Você Acha Que Eu Tô Certo Que Você Achou Do Que Eu Falei Aqui Tá Ok Agora Vou Jogando Vou Beber Um Pouco D'água Vou Calar A boca Um Pouquinho Porque Meu Tia Quer Dormir Né E Eu Tô Aqui Falando Caramba Muito Legal Esse Joguinho Dá Pra Diver Muito Bem Com Esse Jogo Eu Super Recomendo Esse Jogo Viu Gente Montando Uma Estratégia Pra Estratégia Pra Atirar Nas Bolas Mais De Trás Porque Você Acabando Com As Bolas Que Estão Atrás É Todas As Outras Bolas Caem Entendeu Aí Eu Tô Procurando Estourar As Bolas De Trás Pra As Da Frente Cair Ó Essa Bola Azul Aqui Que Se eu Estourar Ela Todas As Outras Vai Cair Ó Ó Ó Pronto Caiu Tudo Tá vendo Aí Agora Eu Usa A Bomba Aqui Ó Tá vendo Você Tem que Fazer Uma Estratégia Pra Aproveitar No Máximo Possível Sua Bomba Ó Que Raiva Não Não Pegou Azul Lá Não Ó Pegou Vermel Aqui Foi Lá No Azul Pá Eu Vou Jogar O Raizinho Porque Eu Já Fale Pra Vocês Né Se Quanto Mais Bolas Você Deixa Guardado Mais Pontos Você Ganha Eu Consegui Vencer Agora Com Trezentas Bolas Sobrando E Aqui Pra Minha Propaganda Se Eu Ver Mais Uma Propaganda Eu Vou Ganhar Mil Mil É Fichazinha Né Pra Completar Aqueles Seis Milhões Que Eu Preciso Pra Poder Pra Poder Ganhar Né Lista Propaganda Clica No X E Aí Não Clica No 10 Clica Coletar Super Tranquilo Esse Jogo Agora Eu Vou Ligar O Áudio Dele Aqui Pra Poder Não Ficar Silencioso Demais T 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 Se inscreva no canal. 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 Muito obrigado. Deus abençoe você. Muito obrigado. Eu espero que você continue vendo os vídeos. Se inscreva no canal. 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 Aí ó, de novo Novamente Vamos novamente Novamente Agora eu pego o roxinho Estouro o roxinho Que raiva era pra ir no meio, gente Aí ó Agora eu estou me saindo melhor Nesse começo do jogo Na hora que eu comecei o outro jogo Eu estava indo muito mal Entre o azul e o vermelho Jogar ali Eu acho melhor jogar o vermelho Porque aí o vermelho É um tanto de bolinha Ao mesmo tempo, quer ver? Viu? Aqui ó, eu jogo no azulzinho aqui Gostar um tanto Tá vendo? Aí Aqui ó Aqui eu não Ah, achei um lugar bom aqui pra jogar Tá vendo? Olha lá Azulzinho Pá Aí eu pego o roxinho aqui Eu jogo lá Não, nem entrou no meio lá não Aí ó Eu podia escolher vermelho ou azul Eu prefiro escolher azul Porque já estoura um tanto De uma vez Aí ó Parece que o jogo cisma Quando ele quer te dar vermelho Ele te dá só a bolinha vermelha Quando ele quer te dar a bolinha verde É só a bolinha verde E nisso aí Você vai ficando sem Sem bola pra você fazer a jogada Mas vai dar tudo certo Não renunciarei Vixe, só tem 10 tiros Será que eu vou conseguir, gente? Será que eu vou reiniciar Tudo do zero novamente? Vou ficar muito chateadinho Se recomeçar tudo do zero Eu vou ficar muito triste Eu vou lamentar Não gostei disso Pega a azulzinha Eu vou mandar roxo ou azul Ah, se tivesse um raizinho pra me mandar Gente Uma bomba Nenhum desses aqui tá servindo pra mim Difícil O que que eu faço? Não sei Vai Pega a mão Pega essa azul Manda lá Na ponta lá Pá Depois eu mando outra azul lá Pá Aí ó Pá Estourou Vixe Aí vem uma roxa Que eu nem preciso, gente Gente, gente Cês tomam modos, gente Gente Eu não preciso dessa bola roxa Não, gente Eu não preciso de roxa, não Tô precisando de bolinha verde Verdo Tô precisando de bola verde Gente, gente Parece que aqui é só dar a bola roxa, gente Desse jeito não dá não, hein Tá doido Tomara que caia um cada agora Aí Aí ó Tom Caralho Vamos ver, né Se com as cinco bolas restantes Eu consigo Tirar Eles falam que é facinho assim o jogo, né Esse aqui é uma propaganda, né De outro Outro Aí quando cê vai jogar Nem é do jeito Que eles tão mostrando na propaganda Tô com ilusão E já deixa aqui Pro cê instalar Como se Você já tivesse na Google Play Se você ainda tá no seu jogo Aí agora eu vou aproveitar O mais possível Meus raios aqui, ó E vou estar um cada, ó Aí, ó Cai muito Vixe Parece que esse treino Não para de crescer, gente Gente, gente Vocês tomam moda, gente Tem hora que esse jogo Fica muito difícil, gente Tem hora que é fácil Que é uma beleza Mas tem hora que Se você não pensar Na estratégia Ninja Você não vence